Numa situação difícil porque a gente vê o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, a União, colocando as terras dos nossos produtores em leilhão, executando... Bancos públicos. Bancos públicos. Que deveriam estar ali para fomentar e não... Então eles estão hoje, hoje a situação do banco é muito complicada. O agricultor está aperreado, está correndo atrás de advogado, vendendo o que ainda lhe resta para entrar com advogado contra o banco. Então isso é uma situação difícil e a gente espera que a classe política alagoana e nordestina comece a ouvir os nossos produtores, porque a situação é difícil. Nós temos contas impagáveis. Nós tivemos uma medida provisória, o artigo 3º, que beneficiava mais de 250 mil produtores. Era 1 bilhão e 800, desse 1 bilhão e 800, o Banco do Nordeste só atendeu com 20 milhões. O Banco Basa, lá na região norte, atendeu com 5 milhões. Então nós ficamos com o restante desses produtores todos sem ser atendidos. Então esses produtores estão para perder as propriedades. E mesmo vendendo a propriedade, não conseguem pagar nem a décima parte das contas que os bancos colocaram hoje. Então é uma situação difícil. A gente teve a semana passada, antes do carnaval, com os políticos alagoanos. Eu tive, para que a gente tivesse a aprovação da medida pela Câmara, Nós pedimos o apoio dos deputados alagoanos para sensibilizar os demais. Nós tivemos o Marques Beltrão, foi muito importante nesse movimento. Nós tivemos o Atulira, que é líder do PP, que conseguiu fechar com que houvesse a votação, porque queriam prejudicar os agricultores nordestinos, mostrando que já teve 15 a 20 medidas provisórias e projetos de lei. E o agricultor não consegue pagar as suas contas com até 95%. E a gente chegou a mostrar que mesmo com 95% é impossível pagar, porque as contas do banco, o banco aumentou demais. Nós temos conta de agricultor, Gorete, que o agricultor tomou 18 mil reais em 1995, no plano real, para comprar 18 vacas. As 18 vacas morreram com a seca, são sete anos de seca. E esse agricultor hoje deve um milhão e meio. A propriedade dele não vale 10% do valor da dívida. Nós conseguimos, Gorete, telespectador, um perdão nessa medida provisória que a gente está tentando reprorrogar. Nós conseguimos o perdão de até 95%. Que o agricultor que hoje está devendo um milhão e meio, como é do débito original, ele poderia liquidar essa conta com menos de 30 mil reais. Um milhão e meio com menos de 30 mil reais. Mas o banco botou em prejuízo. Quando ele bota em prejuízo, ele tem direito de pagar as contas que ele deve ao governo com 30% do valor desse prejuízo, de abatimento. Então, ele aumentou a conta do agricultor para um milhão e meio, recebeu 500 mil, já 25, 30 vezes mais do débito do agricultor. Do original. Do original. E a gente agora conseguiu esse benefício para o agricultor pagar com até 95% do débito original. E o banco não quis receber, porque o governo botou que todas as contas em prejuízo, o banco não pode receber de novo. Então, o banco quer receber. E, com isso, o Banco do Nordeste atendeu alguns agricultores, com 20 milhões ele atendeu, e o Banco do Brasil não atendeu, porque botou em prejuízo e não quis fazer o que o Banco do Nordeste fez. Mas deveria ser uma medida para ser atendida por todos os bancos, sobretudo bancos estatais, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, que tem uma viabilidade pública também. Mas o que isso significa? É que o governo está tratando os produtores, os agricultores, por meio do sistema financeiro, sem nenhuma especialidade colocada. Hoje, os bancos e a classe política protegem muito o sistema financeiro. O sistema financeiro está deitando e rolando nesse Brasil. Está quebrado todos os produtores brasileiros. Parece até brincadeira. Eu participei de várias reuniões lá com as representações do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e eu representando o Nordeste, e a gente viu as maiores reclamações, máquinas, propriedade de produtores no Sul também sendo delioada. Então, isso não existe. O que tem que levar em consideração as condições climáticas que envolvem o risco na atividade, sobretudo na atividade da agricultura e pecuária. Então, tem de haver um financiamento específico que considere essas situações. E outra situação. Se a região Sul-Sudeste, que tem uma produtividade muito boa, 10, 20 ou 30 vezes mais do que a nossa, que tem um clima mais ou menos regular, que eles sempre produzem. Então, a região sempre produz, graças a Deus. E a nossa região, que é uma região Nordeste, cabe aos políticos nordestinos, eles têm que vestir a camisa do Nordeste. Nordeste não pode ser tratado como região Sul-Sudeste. Perfeitamente. O capital investido no Nordeste tem que ter, não é juro diferenciado, tem que ser capital diferenciado. O Nordeste, os políticos nordestinos, parece que desconhecem a produção agropecuária. A grande maioria só conhece o agricultor na hora de buscar o voto. Mas depois parece que esquece que nós temos uma região que tem, em cada 10 anos, há seis ou sete com problemas de ou muita chuva ou muito sol. Ou chuva ou estiagem. Ou chuva ou estiagem. Sempre prejudicando. Nós não temos uma comercialização do produto. O nosso agricultor está abandonado. A semana antes do Carnaval, nós estivemos em Brasília para aprovação dessa medida pela Câmara Federal. Tivemos contato com o senador Renan Calheiros, com o senador Fernando Collo, com o senador Rodrigo Cunha, com os três senadores para que a gente pudesse fazer a mobilização dos políticos nordestinos para que eles sensibilizassem os demais políticos. Tivemos com o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo também. Pedimos ao senador Renan, que era amigo, para que a gente chegasse lá. Essa situação existe. O senador Bezerra nos deu apoio e disse que a medida provisória que vai para o Senado de hoje para amanhã para ser votada e a gente pede aos nossos senadores alagoanos que converse com seus pares, com seus amigos, para que essa medida que beneficia aos produtores nordestinos possa ser votada. Porque, caso contrário, vai ser um desastre em Alagoas e o pessoal vai ter que ir para a rua. Pois é, essa situação caótica dos produtores, dos agricultores e a ação política da bancada nordestina representando cada estado, isso exige uma união de esforços. Mas é possível, como o senhor avalia essa articulação política na região que, ao que parece, pouco tem dado certo não só nessa área, mas em outras também. Quer dizer, as bancadas, elas não estão correspondendo a colocar o nordeste brasileiro na linha, no meio da competitividade que se exige com as diferenças que nós temos, como o senhor já colocou aí, nas questões climáticas, sobretudo, para esse setor. Eu não sei o que é que está acontecendo no meio político, parece até que o pessoal que hoje nos representa são pessoas da elite que ganharam talvez até com votos que ninguém sabe de onde veio. Então, eles não têm compromisso com a agricultura, eles não têm conhecimento da situação do agricultor, porque nós temos, quando a gente tinha aqui em Alagoas, o deputado federal Joaquim Beltrão fez um grande trabalho na agricultura. Nós temos hoje no Piauí o deputado Júlio César, é um deputado que está sempre atento aos problemas da agropecuária brasileira, não é nem da Nordeste, apesar dele ser o líder da bancada do Nordeste, mas é um líder mesmo, o cara fala pelo agricultor, o cara reclama, o cara tem posições, o cara tem projeto, o cara está atento a todas as medidas provisórias, faz pronunciamento constantemente na bancada. E nós estamos vendo a maioria dos políticos nordestinos numa crise dessa, todo agricultor quebrado, as terras dos agricultores para ser leiluada e a gente não vê pronunciamento da maioria dos deputados alagoanos. Nós tivemos pronunciamento, a gente vê pronunciamento desses políticos que eu falei, a gente vê pronunciamento dos políticos alagoanos, é bom que se diga, a maioria dos... A Assembleia Legislativa tem se posicionado. A Assembleia Legislativa, na pessoa de vários deputados, nós temos o Jô Pereira, o Ivan, nós temos muitos políticos que fazem pronunciamento aqui na Assembleia e precisamos que se pronunciem mais. Eu já fiz reuniões, várias reuniões na AMA, quando era o presidente Hugo Vanderlei, nós agora temos a Pauline também, que eu tenho, ela é muito ligada à área agrícola e a gente vai fazer reuniões, pedir apoio dos prefeitos. A questão está relacionada às decisões em Brasília, não é, Tiago? Exatamente. Então, a bancada cumpre, a bancada federal, representante de Alagoas, junto com a Associação dos Municípios, os poderes constituídos, formam, claro, um vínculo necessário para mobilizar outras bancadas da região lá em Brasília, Exatamente. Nós temos hoje, nós temos o artigo 36, que perdeu a sua validade em maio e a gente precisa que esse artigo volte para beneficiar todos os agricultores que tomaram empréstimo até 31 de dezembro de 2018. O que preconiza esse artigo? O artigo 36, ele prorroga as contas por até 10 anos do agricultor, ele tira todos os juros e correção monetária, ele prorroga, ele não dá benefício, mas dá uma prorrogação para o agricultor poder respirar, ficar de frente e se capitalizar e tomar empréstimo até em outro banco para poder trabalhar. Então, a gente precisa... São a bola de neve. É, que a classe política tem que ter conhecimento. Os nossos agricultores estão com 7 anos de seca em Alagoas. Os agricultores precisam, que os vereadores, que os prefeitos, que os deputados estaduais começam a pedir aos seus deputados federais, aos seus senadores, para que a gente tenha essas votações, para que a gente tenha medidas que venham viabilizar o desenvolvimento sustentável da agropecuária alagoana. Então, vamos lá.